A Paz do Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui em Mateus 9, versículo 6, falam assim, Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então aos paralíticos, aos paralíticos, Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa, amém? Deus está falando, né? Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Que Deus venha estar abençoando a cada um, em nome de Jesus. Pazinho Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim trazer mais uma receitinha aqui do bolo, que eu vou fazer, aliás, já fiz o bolo, né? Vim mostrar para vocês como é que eu vou montar ele. Eu fiz aqui um recheio, um mousse de maracujá, fiz aqui um creme belga, entendeu? E aí, ó, o bolo, fiz um bolo nessa forma aqui. Depois eu vou estar mostrando essas formas que eu comprei, que eu amei essas formas, muito boa o bolo. E aí eu vou estar mostrando para vocês como é que eu vou estar fazendo, montando esse bolo, tá bom? Na forma, aí já já eu volto para mostrar para vocês aqui, ó. Eu já separei. Olha só que massa maravilhosa, gente. Ó, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Essa massa, nessa forma, ficou maravilhosa. Então, vou estar montando aqui, vou estar aqui mostrando para vocês passo a passo, tá bom? Então, gente, olha. Já está aqui montadinha aqui, ó. Vou molhar com leite, somente leite, ó. Vou molhar bastante, deixo essa massa bem molhadinha. Olha, gente. Bem molhadinha. Olha. Olha, gente. Viu? E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar esse creme aqui. Vou colocar o creme. O creme que eu fiz, o creme belga, né? Ó. Vou estar colocando. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Eu bati ele no liquidificador, na batedeira ele ficou mais mole. Mas eu estou mostrando para vocês aqui, tá bom? Então, gente, eu já coloquei aqui esse recheio. Olha. Vou pôr aqui. Lembrando, gente, que esse é a primeira vez que eu faço também, usando essa massa aqui. Entendeu? Olha. Vou arrumar bem aqui. Ó. Vou molhar. Gente, esses recheios ficam maravilhosos. Essa massa, então, ficou muito boa. Amei essas formas, gente. Olha, eu recomendo. Porque a primeira vez que eu usei, deu certo, viu? O bolo sai maravilhoso. Ó. Molhei bastante. Tá vendo, ó? Essa massa. Vou colocar esse daqui, ó. Mousse de maracujá, ó. Ó. Tá vendo, ó? Gente, eu não vejo a hora de comer esse bolo. Estou com água na boca. Ó. Ó. Lembrando que esses recheios servem pra você fazer bolo em um pote. Servem pra vocês, é... Fazer... É... Servem pra vocês fazer aqueles copos da felicidade. Servem pra você fazer um monte de coisa. Tá? Então, ó. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu vou esparramar aqui, tá bom? Então, gente. Olha só. Eu já aproveitei e coloquei a outra parte. E... E... Essa parte aqui eu vou... É... Eu vou molhar também. Olha. Ó. Ó. Gente, não vejo a hora de comer esse bolo. Então, gente. Olha. Vou levar pra geladeira. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Entendeu? Foi... Cortei o bolo em três, né? E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou esse bolo. Então, eu vou levar pra geladeira. Depois volto. Né? Pra mostrar como é que ficou. Tá bom? Olha, gente. Esse bolo que eu fiz. Gente. É o primeiro bolo que eu faço assim, desse jeito. Né? Olha só. Ficou muito bom. É... Eu vou tá cortando aqui um pedaço pra mostrar pra vocês como é que ele tá. Né? Não deixei ele muito tempo na geladeira. Né? Mas olha só como ele tá. Isso amassa, gente. Olha só, gente. Eu vou tá cortando um pedaço aqui. Vou tá mostrando pra vocês. Tá bom? Como é que ele ficou. Meu Deus. Que maravilha. Bom. Esse é um dos primeiros pra testar a nova forma. Entendeu? E... Vou fazer mais outros em nome de Jesus. Mas olha só como é que ficou esse daqui. Vou tá cortando um pedaço e vou tá mostrando pra vocês. Tá bom? Olha, gente. Cortei esse bolo aqui. Né? É... Vim mostrar pra vocês essa massa. Olha só. Gente. Olha só. O recheio. Porque eu bati na batedeira. Ele ainda não tá duro. Mas olha só. Olha só esse bolo. Bem molhadinho. Olha só essa massa, gente. Maravilhosa. Maravilhoso esse bolo. Olha só. Lembrando pra vocês que esse é o primeiro bolo que eu faço desse jeito. Né? Mas ficou muito bom. Gente do céu. Maravilhoso. Olha só. A textura desse bolo. E... Aí eu só pra testar a forma que eu comprei. Pra ver se dava certo a fazer o... É... O bolo. Sim. É muito bom. Cresce. É maravilhoso. Eu amei essa forma. Depois eu vou tá fazendo um vídeo delas pra vocês. Que vale a pena vocês fazerem. É melhor do que a outra forma. Olha só. Hum... Gente. Muito bom. Espero que vocês gostem. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo comigo. Compartilhe esse vídeo pra me ajudar. É... Deixe seu comentário lá, né? E... O recheio. Esse que eu... O creme belga. Eu bati no... Na batedeira e ele não endureceu. Né? Mas tá bom, né? É vivendo e aprendendo, né? Sempre tem a primeira vez. Mas o bolo tá maravilhoso. Se não fosse por isso... Olha... Eu... Daria nota 10. Pra mim. Mas eu não vou dar nota 10. Porque... O... O recheio não ficou... É... Do jeito que eu queria. Mas tá ótimo esse bolo, gente. Espero que vocês gostem. Que Deus abençoe. Mais um vídeo pro meu canal. Eu gostei. Amei esse recheio. O de... Maracujá ficou maravilhoso. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti